Como eu faço o molho de tomate? Tomate mais ruim que eu compro na feira, tiro os pedaços ruins. Vou bater o tomate aqui, pode ser batido no liquidificador. Fio de óleo na panela, boto para esquentar. Óleo quente, coloco a cebola dentro, deixo fritar, quando ela estiver bem frita, coloco o alho. Só água de tomate, eu não acrescentei água, hora de colocar o tempero a gosto. Coentro e cebolinha, sal, colorau para engrossar o caldo e ficar bem vermelhinha, aí você coloca a gosto também. E agora vamos deixar cozinhar. O molho secou toda a água, tá pronto. Quem não gosta com gruminho, deixa esfriar e passa no liquidificador. Eu gosto assim, tempero tudo. Tudo.